rodamos mais de 5.500 quilômetros e uma expedição até a patagônia argentina registramos tudo fomos em família até lá e nesses vídeos nessa série de quatro vídeos você vai conhecer tudo que a gente viveu todas experiências perrengues e muita mas muita paisagem incrível esse é o primeiro episódio dessa jornada que está só começando salve viajantes começando hoje a nossa expedição até a patagônia argentina vão ser mais de três dias de viagem até lá e hoje é só o primeiro dia agora é 15 para o meio dia 15 para as 12 estamos saindo aqui de serro largo no rio grande do sul é a nossa primeira parada que é hoje vai ser chajare já na argentina vão ser mais ou menos uns 500 quilômetros até lá e aí filha oi bora 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 no primeiro dia partimos de serro largo no rio grande do sul ao todo rodaríamos 5.500 quilômetros e o destino final as paisagens deslumbrantes e selvagens a patagônia mas antes disso o primeiro desafio era o deslocamento e o nosso ponto de partida foi serro largo até chajare na argentina e aqui a gente começa agora os preparos arrumando todas as coisas sempre bem importante se apresentar as legislações né da gente argentina de qualquer país que você vai então aqui nessa mala tem tudo que a gente precisa cambão tem os triângulos tem tudo que a gente ainda exige para você rodar com carro lá agora vamos subir colocar as malas aqui e vamos seguir viagem a gente tá indo até são borja na divisa de brasil com argentina falta mais alguns quilômetros até chegar lá mas a estrada tá super bota super tranquilo viajar por aqui eu só caminhar filha sabonha a gente tá chegando agora na divisa do brasil e argentina a gente já faz o processo de saída e lá na frente a gente já deixa tudo separado sempre chegando aqui e aí a gente já faz o processo de saída e lá na frente é é o de entrada na argentina o teu passaporte é esse aqui ó olha você e esse trajeto aqui que a gente tá indo é só reta só reta não acaba e aí tá bom chimarrão filha paramos agora aqui num posto para abastecer dá uma descansada aí no banheiro e a viagem tá rendendo muito bem essa região aqui é fantástica só retão o que o que o que já será que já pode já estamos finalizando o primeiro dia da trip agora vamos abastecer deixar os carros prontos para amanhã porque a nossa ideia é sair bem cedo e chegamos agora aqui em xajari já vamos fazer o check-in no hotel local vamos ficar nesse hotel aqui aqui em xajari é a terceira vez que a gente fica aqui para nós que estamos aqui que estamos rio grande do sul é um lugar uma cidade quase que estratégica ela é muito boa porque ela fica a 500 e poucos quilômetros de lá então dá para fazer bem tranquilo numa tarde e chega aqui como a estrada é boa é reta você pode você pode andar bem e seguir uma velocidade cruzeiro muito boa então isso permite que você que a viagem realmente renda durante todo o trajeto agora é tirar as malas e curtir um pouco por aqui e diz assim oi galera oi galera estamos em xajari eu tenho falta de vocês agora eu cheguei no hotel estou colocando as malas no hotel agora estou fazendo e agora eu vou partir para o tempo salve viajantes começando mais um dia aqui em xajari são seis e pouquinho da manhã seis e meia hoje o dia vai ser o dia com maior deslocamento vão ser mais de mil quilômetros e vamos lá que o dia tá só começando no segundo dia o despertador tocou bem cedo pois tínhamos mais de mil quilômetros pela frente de xajari até santa rosa na província de lófano o trajeto seria exigente mas estávamos animados e renovados pela parada na noite anterior ao longo desse percurso a vegetação começa a mudar significativamente com campos cada vez mais áridos e menos árvores evidenciando que estávamos entrando em uma das regiões mais secas da argentina as estradas são bem conservadas o que facilita a longa viagem paramos agora para almoçar eu sempre coloca as coisas para nós no lugar certo a gente estava rodando já umas duas horas querendo parar para almoçar mas não aparecia eu comentei com a ju deixe o lugar certo já está já está pronto para nos receber a gente escolheu um lugar bem legal que apareceu aqui o único posto até aqui que a gente achou vamos almoçar abastecer depois seguimos viagem ali está dormindo deixa ela dormir mais um pouquinho mais uns 10 minutos depois a gente pega ela fizemos toda toda esse todo esse rolê para seguir viagem que ainda tem mais uns 500 quilômetros né 500 quilômetros até chegar ao nosso próximo destino bora lá e uma curiosidade que queria trocar com vocês essa ideia que é sobre viajar com crianças a gente alice sempre vejo conosco desde ela tinha três meses ela já estava já estava viajando por nós então sempre foi muito tranquilo nesse sentido mas a gente sempre reforça isso que é maravilhoso veja com crianças ela está agora com quatro anos e ama viajar já tem as brincadeiras dela as músicas que ela gosta tem a parte de cantar música no carro tem a parte de brincar de barbie tem todo todo toda a programação sempre pronta isso é muito legal porque a gente sempre consegue incluir ela nas nossas atividades e ela é uma das mais animadas sempre quando a gente tem esse tipo de rolê de viajar e fazer longas longas expedições ela realmente gosta muito e paramos agora um pouco para ver esse pôr do sol incrível aqui chegando já na nossa parada final de hoje que é a santa rosa la pampa e fomos contemplados esse pôr do sol maravilhoso se tem coisa que a gente gosta é estar na estrada e curtir esse pôr do sol maravilhoso com mais de mil quilômetros percorridos chegamos a santa rosa já à noite exaustos mas com o coração cheio de expectativas para o próximo dia na manhã do terceiro dia acordamos um pouco mais tarde começando mais um dia agora aqui em santa rosa e hoje também é um dia de deslocamento nós vamos até né o quem vai dar mais ou menos umas 5 6 horas de viagem com as paradas vai aumentar um pouco tempo o tempo dia tá maravilhoso tempo estável ótimo para rodar o primeiro chimarrão do dia paramos aqui um pouco para abastecer e pegar uma água para o chimarrão também limpar o para brisa tá cheio de bichinho e depois vamos seguir viagem e algumas curiosidades também algumas pessoas nos perguntaram sobre a cadeirinha da Alice a gente tem essa cadeirinha ela tá presa aqui ela tem o isofix também atrás então ela aprende por aqui e tem o isofix fica muito segura bem presa mesmo não não tem problema nenhum e o legal dela que a gente consegue deixá-la reta então ela consegue enxergar bem lá para fora e ter essa inclusão dentro do carro isso ela quando ela dorme a gente deita bem aqui ela vai super confortável mesmo é muito bom isso é uma questão que a gente fala também nas viagens que o seu filho também tem que estar confortável não adianta ter uma cadeirinha é que seja dura desconfortável a criança não vai gostar é uma coisa muito importante o trajeto que estávamos entrando seria um dos mais difíceis da viagem no começo as estradas estavam muito boas mas tivemos longos períodos de deslocamento com muito mas muito buraco na estrada exigindo mais atenção e além disso durante boa parte do deslocamento a gente não teve acesso a postos de gasolina a nenhum ponto de parada então foi muito importante a gente estar preparado para passar por esse período e por isso a gente fez uma análise prévia para ver tudo que tinha pela frente como é bom poder se programar e ter certeza do que vem pela frente parar para comer alguma coisa são quase duas horas à tarde e aí filha você dormiu deserto todo 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 depois de vários quilômetros a gente está andando sem parar chegamos nesse posto aqui vamos abastecer com alguma coisa depois seguir viagem e é claro que nós vamos colar um adesivo da fierro ali para marcar mais esse ponto da viagem é isso aí tá muito legal a trip passamos agora para essa parte bem desértica aqui da da argentina deserto deserto estradas retas que nunca acabam retas intermináveis muito legal e é bom esse trajeto você realmente tá com tanque cheio tá com a mecânica em dia com pneus com pneus bons e adequados libras adequadas os pneus porque é muito buraco muito buraco mesmo e para ficar na estrada é rapidinho então tem que estar com tudo em dia aonde que tá o adesivo da fierro olha lá e lá em cima Eu quero dormir mais Posso? Por que? O que vamos fazer? Vim cá E agora são 17h10, chegamos em Nelken, aqui no hotel Viagem bem tranquila Nenhum susto, tudo 100% Agora fazer check-in e relaxar um pouco aqui E amanhã vai ser o nosso último dia de deslocamento Onde a gente vai ir até Vila Angostura Que vai ser o nosso destino final Para os próximos dois dias E são tudo aprendizados Hoje de manhã cedo perguntei para a Alice No carro, a gente estava conversando E eu perguntei para ela Filha, qual que foi o melhor dia da tua vida até hoje? E ela falou O melhor dia da minha vida É o dia de hoje E depois de hoje a gente estava conversando sobre isso Sobre como Uma frase tão simples pode ser tão valiosa Porque na verdade É mais importante a gente Valorizar o momento de hoje Estar no presente Do que pensar sempre Que o melhor dia das nossas vidas Foi alguma experiência que a gente viveu E realmente já carimbamos Essa frase como a frase da viagem Começando mais um dia Em Nelken E aí Alice E você já está com esse look Com esse look Para ir até Vila Angostura na neve É um pouco longe É um pouco longe Mas a gente dá conta, né? Comprar os brinquedos Qual o brinquedo que você comprou? Eu vou comprar uma Frozen E uma Eu vou comprar só uma Frozen Pequeninha Para quê? Para brincar no carro Ah, tá bom E você já mostrou a tua bota de neve? Bem legal Vamos tomar café da manhã? Sim Partiu! E hoje é o nosso quarto dia Já estamos na estrada Rumo ao nosso destino final Que nós vamos ficar dois dias lá Que vai ser Vila Angostura Na Patagônia, Argentina Saímos de Nelken Era umas nove e pouco da manhã Agora são onze horas O dia está maravilhoso Sol zás Maravilhoso para estar na estrada E hoje vai ser um dia muito especial Porque é o momento Onde a gente sai dessa região mais seca Desértica da Argentina Para entrar na região dos lagos A região mais fria Com neve Com ótimas paisagens Até aqui A viagem já nos Reservou e nos guardou Momentos maravilhosos Paisagens incríveis Retões intermináveis Realmente uma experiência Que vale a pena viver Pelo menos uma vez na vida Que é ir de carro Até a Patagônia, Argentina Mas hoje O quarto dia Vai ser um dia ainda mais especial Porque é essa mudança de paisagem Que nós vamos conseguir viver Então a gente deseja Reservar mais tempo Para parar mais Tirar mais foto Guardar esses momentos Essas lembranças E tudo isso é muito valioso Para a nossa vida Para esse lifestyle viajante Que a gente gosta tanto de ter Então vem com nós Essa aventura Continue aqui conosco Que o dia está só começando E tem muita coisa Para acontecer nessa expedição Olha lá filha Começamos agora A ver a neve A neve já está lá no fundo E as paisagens vão mudando A neve já está lá Agora é só seguir La Ruta E essa pequena aventureira Onde você quer tirar foto? Lá nas montanhas Lá nas montanhas Nossa, mas é muito longe Vamos até lá de carro? Partiu! Viajar com a nossa filha Torna essa jornada ainda mais especial A cada parada Aprendemos juntos Explorando e descobrindo novos lugares O estilo Overland Viajando de carro Por longas distâncias Nos proporciona momentos únicos De conexão Ela já é uma pequena aventureira Já entende a importância De cada etapa da viagem O tempo no carro Nos dá a oportunidade De conversar e brincar De observar o mundo Ao nosso redor De uma forma Que outros tipos de viagem Não proporcionam E agora estamos na cidade De Piedra de L'Aguila Aqui já Mais próximo A região da Patagônia A região de Bariloche Já dá pra ver Uma mudança Impressionante Na paisagem Agora começa Na verdade A rota mais legal Os trajetos mais incríveis A mudança do cenário É daqui pra frente A gente vai parar um pouco aqui Abastecer Comer alguma coisa E depois seguir viagem E o que você vai querer comer? Segura, peão Me deixa a mão Fala assim Liberdade Liberdade Esse deslocamento Foi um dos mais legais A viagem Foram cerca de 400 quilômetros Passando por algumas Das regiões mais belas Da Patagônia Argentina A rota é principalmente feita pela 237 Uma estrada bem conservada E cercada por montanhas Rios e lagos de águas cristalinas E agora o cenário já começa a ficar bem diferente Olha só Olha só Muito legal Paramos um pouco aqui Contemplar essa natureza Já estamos chegando Falta mais uns 150 quilômetros Até Vídea lagostura O que que tu achou? O que que você achou? Vem mostrar aqui Aqui ó Uau Conforme nos aproximávamos De Vídea lagostura A paisagem mudava E os bosques de coníferas Começavam a se intensificar A estrada proporcionou Visuais Impressionantes A cada curva Enquanto o ar fresco E puro da montanha Nos fazia lembrar O quão único É essa região da Argentina E aí filhado O que que tá achando A viagem? E agora Estamos oficialmente Em Vídea lagostura Nosso destino final Para os próximos dois dias A viagem pra cá É um espetáculo à parte Os últimos 200 quilômetros É uma Um 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 Boas vindas A Patagônia Impressionante Que a cada curva Que você faz É um novo cenário É as montanhas Se aproximando E É fantástico Vale muito a pena Fazer Esse tipo de viagem De carro Em família É maravilhoso E agora A gente vai se hospedar Aqui Nesse hotel Botique Do lado do lago Com essa paisagem Incrível E eu vou mostrar Um pouco mais Pra vocês Sobre essa locação E aqui Sobre Vídea lagostura Nos próximos vídeos Que a gente vai fazer Aqui pro canal Continue ligado Que tem muita coisa Ainda pra acontecer Nessa expedição E agora É tirar as malas Fazer o check-in E curtir Tem muita coisa Aqui atrás Mas a gente É bem inteligente Na organização Essa aqui Foi a mala Que a gente usou Com as roupas Durante Os trajetos De deslocamento E aqui Estão os produtos Que a gente vai usar Agora nos dias Que a gente vai ficar Aqui em Vídea lagostura E também Em São Martim De Luzanes Que vão ser Os nossos destinos Finais Aqui na Patagônia E agora Vou falar pra vocês Um pouco Qual que é a nossa opinião Sobre Esses quatro dias Que a gente ficou Na estrada Se valeu a pena Se não valeu Na nossa opinião Super valeu a pena Tanto pra nós Pra mim E pra Ju Como pra nossa filha Ela aproveitou muito Amadureceu muito Foram quatro dias De muito Muito aprendizado Contato intenso Com ela E de tempo valioso Acho que isso é Muito importante também Então A nossa opinião É que sempre vale a pena Vejar com criança A gente sempre faz isso Faz muito tempo já Já falei isso Nesse vídeo E acho que vale muito a pena Outra coisa Que eu acho que É bem legal É sempre montar um roteiro Que ele contemple As paradas certas Que nem a gente Andou 500 quilômetros No primeiro dia No segundo dia A gente fez um sprint Foram 1.100 quilômetros Depois a gente fez 500 e pouco E 500 e pouco hoje Então não fica tão cansativo Reservar bons hotéis Não precisa ser hotel caro Mas hotel Que você saiba Que a cama é boa Que tem um banho bom Que ele seja confortável Que ele seja confortável Para você ter uma boa noite De qualidade Descanso Um sono de qualidade Faz muita diferença Nesse tipo de viagem O carro É sempre importante Estar com a mecânica em dia Você ter certeza Que o seu carro É seguro Para esse tipo de viagem Porque em muitos locais Você vai precisar Da robustez Da resistência De uma mecânica em dia A gente pegou Trajetos ali De mais de 200 Quase 200 quilômetros De muito buraco E faz muita diferença Você ter um carro Que realmente Você saiba Que não vai te deixar Na mão Tão fácil Então é isso Agora a gente tem Dois dias aqui Em Vida de Langostura Depois vamos ir Para São Martins de Los Andes Tudo a gente documenta Aqui no nosso canal Do YouTube Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like E considere-se Se inscrever Aqui no nosso canal Para ficar por dentro De mais conteúdos De outras viagens Que nós vamos fazer Salve salve viajantes Essa é uma trip Incrível E a gente fica muito feliz De estar compartilhando Com vocês Tudo aqui pelo YouTube Um abraço E até mais A Alice já está ali Fazendo um Bonequinha de neve Para os avós